A gente muda de assunto agora para falar sobre as eleições, gente, porque as urnas eletrônicas que serão utilizadas aqui em Três Lagoas já foram testadas e lacradas para o dia das eleições. A nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho nos cartórios eleitorais. A reportagem é do Isael Espíndola. Três Lagoas tem duas zonas eleitorais, a nona e a quinquagésima primeira, onde as 159 urnas de votação passaram pelos processos de inseminação dos dados, foram lacradas e auditadas. Cada zona eleitoral é responsável por realizar esses processos nas urnas, que estarão prontas para o primeiro turno no dia 6 de outubro. Este processo é feito em todas as urnas eletrônicas de votação e também nas 19 urnas reservas da quinquagésima primeira zona eleitoral, como explica a chefe do cartório, Juliane Radael. Bom, aqui na quinquagésima primeira zona já está tudo certo. Nós iniciamos o procedimento de inseminação e lacração das urnas ontem, fizemos o procedimento durante todo o dia e finalizamos hoje de manhã. Uma vez gerados e lacrados pelo Tribunal Superior Eleitoral, esses arquivos oficiais são transmitidos por um canal seguro a cada tribunal regional eleitoral, em cada estado e cada regional, repassa também por linha segura a cada um dos seus cartórios eleitorais. Na próxima quinta-feira, cada chefe de sessão deverá comparecer no cartório eleitoral para retirar a urna eletrônica. A partir de quinta-feira, quinta e sexta, a gente está entregando a urna e os demais materiais para os presidentes das sessões eleitorais. Eles levam essa urna para casa, ficam sob a responsabilidade deles e no domingo eles levam até o local. De acordo com a chefe da quinquagésima primeira zona eleitoral, cada sessão comporta até 250 eleitores. Essa medida é para que não tenha sobrecarga nas urnas eletrônicas. A expectativa é de que no dia 6 de outubro nenhuma urna apresente problema. Não, na última eleição especificamente nós não precisamos utilizar nenhuma urna de contingência, nenhuma das urnas reserva. Então é muito tranquilo essa quantidade diante da demanda que é pouca. São 159 urnas de votação que já estão prontas para o dia 6 de outubro. Agora o eleitor deve ficar atento ao horário de votação. Aqui em Três Lagoas, inicia-se às 7 horas da manhã e encerra-se às 16 horas. Além de ficar atento com o horário, o eleitor não pode esquecer do documento com a foto na hora de votar e principalmente saber qual a sessão de votação. Isso é questão do horário principalmente, porque adotava-se o horário local, 8 horas local, e agora adota-se o 8 horas Brasília, para todos os estados da federação. Então aqui é o horário das 7, então a votação inicia às 7 da manhã e encerra às 16 horas. O importante é o eleitor estar atento a esse horário das 16 horas, porque se ele chegar lá para quem era acostumado a votar até às 17, vai encontrar a escola fechada. Então o horário de votação é até às 16 horas. No início da votação ali, é importante o eleitor sair de casa já sabendo para onde vai, qual é a sua sessão eleitoral. Nós tivemos a biometria lá em 2018 e 2019 e, no entanto, muitos eleitores esquecem que modificaram ali o local de votação. Então na eleição de 2020, 2022, nós tivemos muitos eleitores perdidos, porque eles passaram a vida toda indo até um local votar e depois que modificaram esse local, esqueceram da modificação, enfim, tem muito eleitor ainda que não sabe exatamente qual é a sua sessão. Então a orientação do cartório eleitoral, até para evitar estresse e tumulto no dia da eleição, é baixar o aplicativo e título e verificar exatamente ali qual é o seu local e o número da sua sessão eleitoral. Não basta saber o local, chegando no colégio, ele precisa saber qual sala ele precisa ir.